Um trio foi preso, três homens foram presos em Giparaná após praticarem assalto e aterrorizarem uma família e uma caminhonete que foi levada durante o roubo. Havia sido abandonada pelos assaltantes e foi recuperada pela polícia militar. Vamos conferir aqui na tela. A polícia militar em Giparaná realizou a prisão de três homens suspeitos de integrarem uma quadrilha que praticou roubo em uma residência localizada na linha 11 no setor rural da cidade. Além de terem obrigado as vítimas a fazerem piques de altos valores, os suspeitos ainda roubaram uma caminhonete modelo Hilux, várias joias, dez celulares, notebooks, entre outros aparelhos e em seguida fugiram do local em direção à cidade. Várias equipes da polícia militar de Giparaná e também de presidente Médici fizeram cerco e conseguiram deter um dos suspeitos em um apartamento no bairro Bela Vista, em Giparaná. O homem é apenado, cumprindo pena no regime condicional e confessou ter participado do roubo ocorrido horas antes. Outros dois envolvidos no crime foram localizados e presos no bairro Rondon, logo após abandonarem a caminhonete modelo Toyota Hilux nas imediações da faculdade São Lucas, no primeiro distrito. A quadrilha é suspeita de estar aterrorizando a região e pode estar envolvida em vários outros roubos. Os três suspeitos foram presos e encaminhados à autoridade policial e ficaram à disposição da justiça. Quem foi vítima deles pode procurar a polícia para fazer denúncia. O que foi vítima deles é o que foi vítima deles? O que foi vítima deles é o que foi vítima deles? O que foi vítima deles? Obrigado.